Olá, com a chegada do inverno, é sempre bom pensar na prevenção de gripes resfriados. Por isso que a gente vai conversar a partir de agora na dica do Viva Bem com o pneumologista Luiz Carlos Correia da Silva. Doutor, é um prazer poder falar sobre um assunto tão importante e todos os anos recorrente na população, não é isso? Com certeza, a nossa população precisa ser informada, nós médicos temos o compromisso de ajudar na sua saúde. Vamos começar pelo básico, gripes e resfriados. A gente diz assim, estou gripada e tem alguém que diz assim, estou resfriado. Essa é a diferença? O resfriado é um processo viral, assim como a gripe. E a diferença, o resfriado atinge principalmente a mucosa nasal, ele pode atingir um pouco a conjuntiva, dar um pouco de lacrimejamento, mas não passa disso, obstrução nasal, não costuma dar febre, não costuma jogar na cama, a pessoa não precisa geralmente deixar suas atividades. A gripe é diferente, ela é mais sistêmica, geral, febre, a pessoa frequentemente tem que ficar acamada pelo menos um ou dois dias e muitas vezes tem que deixar as suas atividades, principalmente aquelas que exigem mais atividade física. E a prevenção dos dois é igual? Olha, em algum sentido pode ser, no sentido que ambos são vírus e são contagiosos, então evitar o contágio, evitar o contágio, que acontece por secreções nasais principalmente. A outra questão de prevenção é vacina. E a outra questão muito importante é, claro, já disse inicialmente, é evitar os aglomerados de pessoas quando existem as epidemias. Então, assim, há uma série de coisas que as pessoas até já sabem como regra, mas que vale a pena a gente insistir. Claro. Doutor, a questão da vacina que o senhor pontuou aí, eu acho importante a gente também trazer informações, porque nem sempre as vacinas são iguais. De ano para ano, os componentes, posso chamar assim? Eles mudam. Para que vírus é que a gente está se prevenindo? Bom, desde 2009, quando houve aquele grande surto do H1N1, o vírus A, passou-se a colocar nas vacinas esse componente, o H1N1. E ainda mais um outro vírus que é um vírus influenza B. Então, assim, três vírus fazem parte das vacinas desde 2009. Isso para todos os anos? Para todos os anos. Neste ano, no Hemisfério Norte, já se começou a colocar um quarto vírus. Então, as vacinas já são quádruplas. Aqui no Brasil, parece que nesse ano ainda a vacina vai ser um três, que já é de bastante cobertura. Então, eu insisto, assim, com as pessoas que têm medo de vacina. Essa vacina, ela contém o vírus morto, fragmentado, e ela não pode causar nenhum dano, a não ser uma leve resposta imunológica nos primeiros dias, de uma pequena febre, pequeno desconforto, mas certamente não mais que isso. As pessoas que, às vezes, fazem a vacina, e tem algumas coisas que acontecem nesse período, essas coisas iriam acontecer de qualquer forma. Como elas fizeram a vacina, atribuem a vacina, o que é um erro, porque isso é uma coisa muito individualizada. Quando nós analisamos em saúde pública um conjunto, nós vemos, assim, que o grupo que se vacina é muito mais protegido, né? Tem menos complicações, menos pneumonia, menos mortalidade. Principalmente em quem tem mais de 60 anos. Para conseguir evitar a gripe, quais são as suas dicas finais? Para que a gente não fique gripado nem resfriado. Certo. Então, evitar o contágio seria o fundo fundamental, que às vezes é muito difícil, mas se for visível que alguém está com febre, com um quadro gripal, nós temos que ficar um pouco à parte. A transmissão se dá por secreção nasal, principalmente. Pelas mãos, né? Porque a pessoa sempre se toca, enfim. Então, prevenção, basicamente, isso é evitar o contágio. Higienização das mãos, então, fundamental. Lavar as mãos com a frequência que for necessário. Se a pessoa trabalha num ambiente de saúde, com pessoas doentes, tem que lavar as mãos a cada atendimento, tanto antes quanto depois. Então, é importante isso. Lavar as mãos seria, talvez, a maneira higiênica mais eficaz, né? De a pessoa evitar ela mesma adquirir e transmitir para os outros. Muito obrigada, doutor. Foram dicas importantíssimas para a gente. E viva bem, porque a gente merece, não é? Tchau, tchau, tchau.